Então para com esse papo que eu não vou achar alguém melhor Se o que eu tinha com você era somente pior E agora eu vou deixar você de lado E pra falar mais uma vez com meus parceiros do lado E não adianta chorar e nem voltar atrás O que passou pra mim passou, adeus e até mais Se liga meu amor, não me leve tão a sério Agora é assim que vai ser uma noite sem mistério Então vem, se liga no que eu vou te dizer O tempo já não passei, eu não quero nem saber Então vem, se liga no que eu vou te dizer Eu já perdi muito tempo e agora você vai ver Então vem, se liga no que eu vou te dizer Foi bem mais fácil que eu pensei substituir você Então pode, pode, pode ligar, ligar, ligar Que eu só vou atender quando eu não for varrear Brincou com sentimentos, agora sei aguentar, não foi você Quem disse pra gente ter paciência? Então, então vem, se liga no que eu vou te dizer O tempo já não passei, eu não quero nem saber Então vem, se liga no que eu vou te dizer Eu já perdi muito tempo e agora você vai ver Então vem, se liga no que eu vou te dizer Foi bem mais fácil que eu pensei substituir você Então vem, se liga no que eu vou te dizer O tempo já não passei, eu não quero nem saber Então vem, se liga no que eu vou te dizer Eu já perdi muito tempo e agora você vai ver Então vem, se liga no que eu vou te dizer Foi bem mais fácil que eu pensei substituir você